Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no gabinete, nesta terça-feira. Estou aqui com o Renato da Serval da Engenharia, o Sérgio Presidente da Câmara. Estamos aqui assinando mais um contrato, uma obra aqui em Nazaré Paulista. Essa obra já foi licitada, agora estamos assinando um contrato entre a Prefeitura e a Empresa para a gente dar ordem de início nessa grande obra. Uma obra que veio da emenda parlamentar da verba do deputado federal em Correia Filho, de 500 mil reais. E a gente vai pavimentar a estrada ao norte de Godói. Começando ali no Izal até próximo ao norte de Godói. Uma grande obra para a Nazaré Paulista, vai melhorar muito as condições de tráfico naquela rua, para os moradores, para as pessoas, para as pessoas que passam por ali. E é mais uma conquista em Nazaré Paulista dando início ainda nesse primeiro ano de mandato. quero parabenizar o Renato da empresa Servalem, a Câmara Municipal que aprovou o uso desse recurso e ao deputado Henrique Correia Filho que destinou para a Nazaré Paulista os 500 mil reais. Vamos fazer isso na cura que agora nesse momento e desejar boa sorte para a empresa e com certeza o serviço será bem executado para toda a nossa população. Valeu gente! Tchau!